Lembra de quando na escola teve que desenhar as mitocôndrias? Pois então, elas são muito importantes, não somente no processo de emagrecimento, como também no processo de envelhecimento. Nesse episódio, irei abordar sobre os aspectos envolvidos na saúde celular e a importância do cuidado com as nossas mitocôndrias. Habitualmente, é comum o cuidado nutricional e a prática esportiva apenas como mecanismos de controle de peso, mas precisamos ir além do que apenas pensar no nosso peso na balança. Eu sou o Lois Marcondes, o super nutricionista do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a se alimentar melhor, melhorando assim sua saúde, estética e bem-estar. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o super nutricionista do Dicas Curtas. Quer entender qual a melhor maneira para se alimentar bem e cuidar de sua saúde? A partir de agora, você vai ficar por dentro das melhores dicas sobre nutrição e alimentação saudável com o Super Nutricionista, mais um Experto Dicas Curtas. Lembra de quando na escola teve que desenhar as mitocôndrias? Pois então, elas são muito importantes não somente no processo de emagrecimento, como também no processo de envelhecimento. Caso não se lembre, as mitocôndrias são organelas celulares, ou seja, componentes das células como se fossem órgãos que compõem as células e apresentam diversas funções. No caso, as mitocôndrias estão relacionadas ao processo de respiração celular, são como casas de forças das células, pois por meio do processo de respiração celular, uma grande quantidade de ATP é gerada. E a ATP é a principal energia química utilizada pelo nosso organismo. E a longevidade está associada à manutenção da estrutura e função adequada das mitocôndrias, sendo que o comprometimento do metabolismo mitocondrial diminui a energia e leva a lesões oxidativas. As lesões oxidativas são caracterizadas quando há um desequilíbrio entre os processos de produção e de eliminação dos radicais livres. criando uma condição de estresse oxidativo nas células. E o estresse oxidativo está associado a lesões como oxidação do DNA, peroxidação lipídica e de proteínas, fora que leva a uma redução dos sistemas celulares de defesa antioxidante. Caso não saiba, os radicais livres são importantes para o funcionamento do corpo, porém, em quantidades elevadas, eles passam a atacar as células sadias. Esses termos serão um tanto complexos. No entanto, estas lesões que citei irão acelerar o nosso envelhecimento. Percebe a importância de cuidar das nossas mitocôndrias? Com o envelhecimento, isto piora, pois pode gerar mutações no genoma mitocondrial, alterando o seu metabolismo, reduzindo a produção de ATP, que é a nossa fonte de energia, e predispondo a célula ao envelhecimento e a diversas doenças. Porém, durante o envelhecimento, esse aumento do estresse oxidativo varia de indivíduo para indivíduo, pois depende da nossa genética, do balanço na ingestão alimentar de antioxidantes, vitaminas, minerais, compostos fenólicos e outros, e pró-oxidantes. No caso, o excesso de gorduras e etanol. Isso mesmo, o consumo excessivo de gorduras e etanol pioram o estresse oxidativo e, consequentemente, a saúde celular, predispondo o aparecimento de doenças. Nesse sentido, o aumento do estresse oxidativo, devido à quantidade elevada de radicais livres, danifica o DNA. E durante o envelhecimento, há um aumento do acúmulo de danos genéticos e redução dos reparos genômicos. Os danos do DNA modificam a expressão gênica e favorecem a patogenia de doenças crônicas. O estresse oxidativo encurta os telômeros, que é uma estrutura do DNA. E esse encurtamento está associado ao maior risco de artrosclerose, câncer de mama, diabetes méritos e hipertensão arterial. Em outras palavras, quantidades excessivas de radicais livres danificam o DNA e pioram o reparo dos danos causados, aumentando o risco do desenvolvimento de doenças. O equilíbrio prejudicado entre os eventos de fissão e fusão pode estar relacionado ao declínio dependente da idade na biogênese mitocondrial. A fissão é importante para manter a qualidade e a integridade mitocondrial, uma vez que está envolvida na seleção de mitocôndrias disfuncionais. Mitocôndrias defeituosas deixam de funcionar adequadamente e têm uma capacidade oxidativa prejudicada, direcionada ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. Essas mitocôndrias são removidas seletivamente pela mitofagia, um sistema de autofagia que degrada as mitocôndrias disfuncionais. Com a idade, a mitofagia diminui e esse declínio está associado ao acúmulo de mitocôndrias danificadas, estresse oxidativo avançado e aumento da apoptose, que é a morte celular. Outros pontos podem piorar a saúde mitocondrial, além do envelhecimento, como o consumo excessivo de calorias, o qual induz uma mudança na fissão mitocondrial que está associada ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, fosforilização oxidativa prejudicada e depleção de MT e DNA. A dinâmica mitocondrial está intimamente ligada à função mitocondrial. Particularmente, a fusão mitocondrial está positivamente associada ao aumento da eficiência energética e da produção de ATP, enquanto uma mudança em direção a fissão mitocondrial resulta em uma queda na eficiência mitocondrial e um aumento concomitante na produção de espécies reativas de oxigênio. Além dessas alterações confusas de fusão e fissão mitocondrial, o consumo excessivo de calorias, de modo crônico, pode levar à obesidade, doença que piora a saúde mitocondrial devido à diminuição da capacidade antioxidante, aumento das atipocinas pró-inflamatórias, desregulação da homeostase de glicose, entre outros. Do lado oposto ao consumo excessivo de calorias, temos a restrição calórica, a qual é fundamental para a melhora da saúde mitocondrial. Essa melhora ocorre devido ao aumento da biogênese mitocondrial, aumentando a disponibilidade energética celular. Além da capacidade de estimular a expressão de antioxidantes e reduzir os danos oxidativos, capacidade que alguns estudos apontam que associando a proteção contra doenças neurodegenerativas, importante, indivíduos obesos têm maior tendência a uma diminuição do desenvolvimento cognitivo com o envelhecimento. A restrição calórica também promove a diminuição na produção de espécies reativas de oxigênio e, consequentemente, da lipopiroxidação cardíaca e também a um aumento das defesas antioxidantes, protegendo o miocárdio. Além do estímulo da biogênese mitocondrial, há uma mudança no consumo de oxigênio, produção de ATP e expressão de sirtuínas, que inibem a expressão do NF-KB, reduzindo a inflamação, a imunossciência e o envelhecimento celular. Ou seja, a restrição calórica protege o coração por meio do aumento de antioxidantes e reduz a inflamação e a piora da imunidade conforme envelhecemos. A sirtuína, sirt1, ativa o PGC1-alfa, o que pode levar a biogênese mitocondrial. Um estudo científico mostrou que o sirt1 desacetila e ativa várias proteínas da maquinaria autofágica, o que é interessante, visto que as mitocôndrias estão entre as estruturas mais danificadas durante o envelhecimento. Em relação à ativação das sirtuínas sirt1, o consumo de resveratrol, quercetina e catequina são eficientes. E onde encontramos? Quercetina é rica em cebolas e resveratrol no suco de uva. A ativação de sirt1 por polifenóis é benéfica na intervenção terapêutica de uma variedade de doenças crônicas. Sendo assim, a restrição calórica é uma intervenção robusta que estende a expectativa de vida dos mamíferos e tem sido associada a um aumento nos níveis de sirtuínas, a sirt1, em vários tecidos e um aumento correspondente nos componentes mitocondriais. E associar a restrição calórica ao consumo de polifenóis é uma estratégia recomendada visando a ativação de sirtuínas. Em relação aos polifenóis, por exemplo, resveratrol, quercetina e catequinas mostraram aumentar a atividade de sirt1 em vários sistemas juntamente com suas outras propriedades bem conhecidas, como a ativação do NRF2, que é uma resposta antioxidante, e a inibição do FKB, que é uma resposta antiinflamatória. Resumindo toda essa fala um tanto confusa, que muitas vezes é bem complexa, eu vou falar de uma maneira bem resumida. 1. O consumo excessivo de álcool e gordura tem ação proxidante, piorando a saúde celular. 2. O envelhecimento por si só piora a saúde celular, por isso a importância de cuidados com as nossas células. 3. Comer mais calorias do que o corpo gasta pode levar à obesidade, o que leva a uma piora da saúde mitocondrial. 4. Indivíduos obesos possuem uma diminuição na capacidade antioxidante, o aumento das atipocinas pró-inflamatórias, desregulação da homeostase da glicose, podendo levar a diabetes. 5. Comer menos calorias do que gasta, melhora a saúde celular. Portanto, encare a alimentação e os exercícios não somente como um mecanismo para emagrecer ou ganhar massa muscular, mas sim como um meio de cuidar da saúde celular e garantir um envelhecimento saudável. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Super Nutricionista do Dicas Curtas no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e compartilhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Super Nutricionista do Dicas Curtas no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer, ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$ 1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site, apoia.se barra Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Super Nutricionista do Dicas Curtas. Até a próxima semana! Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto